Muito bem, vamos iniciar a nossa live aqui também, ótimo, perfeito, pessoal, nesse livro aqui tem uma fala muito importante sobre estrutura de comunicação, que fala, diga a eles o que você vai dizer, então diga e depois de tudo fale sobre o que você disse. E é exatamente assim que nós vamos conduzir a nossa live hoje, ao contrário de muita coisa que você vê nas redes sociais, nós vamos trabalhar com um conceito muito simples, muito direto, inclusive a pergunta da nossa live, ela vai ser respondida nos primeiros cinco minutos, como falar bem em qualquer situação. Então, nós da Dale Carnegie somos obcecados por resultado. A palavra que você mais encontra nos nossos treinamentos é ROI, retorno sobre investimento. Então nós perguntamos para os nossos participantes, qual é o retorno do investimento que você deseja e como você está fazendo um investimento do seu tempo aqui conosco, nós vamos devolver cada minuto que você investir aqui conosco. Meu nome é Rafael Spínola, eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu sou treiner da Dale Carnegie já há nove anos, então já tenho muita experiência acumulada para compartilhar com vocês aqui hoje. Eu sou especialista no currículo de comunicação, então é o tema de hoje. Eu estou aqui à sua disposição para a gente poder responder perguntas, te trazer ideias novas sobre esse tema. Então, a minha equipe também vai estar monitorando os dois chats, nós estamos em transmissão. Aqui eu estou falando com o pessoal do Instagram e aqui eu estou falando com o pessoal do YouTube também. Então, nós vamos estar nas duas plataformas para poder entregar esse conteúdo. E em 2018, com base nas avaliações dos nossos participantes, eu fui reconhecido como o treiner com maior qualidade de instrução, com base em VOC, que é a avaliação da qualidade do treinamento, e com base em NPS. Tudo isso para dizer que hoje você vai receber conteúdo de valor, algo que vai fazer a diferença nos seus resultados. Por quê? Voltando ali na estrutura que a gente leu aqui deste livro, Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Se você pegar o Steve Jobs, que normalmente é um apresentador de referência, é uma pessoa que quando se falar, quem apresenta bem, quem consegue comunicar, convencer, quem é fera nisso. Ele é um dos mais lembrados. E se você parar para pensar, se fosse para você ou eu apresentarmos o lançamento do iPhone, do primeiro iPhone, o lançamento do iPad, cara, até nós poderíamos fazer essa apresentação, porque é um produto extremamente inovador, é algo que todo mundo quer saber a respeito. E poucas pessoas olham para a apresentação do primeiro MacBook Air, que o Steve Jobs fez. Porque muita gente fala assim, ah, MacBook Air é um produto que é mais comum, é um produto que só estende uma linha, é só um pouquinho diferente. E se você pegar essa apresentação, você vai ver essa estrutura que nós falamos. O Steve Jobs começa de cara falando, em uma linha, esse é o notebook mais fino do mercado. E depois ele vai explicar por que é mais fino, ele compara com a concorrência, ele vai fazer toda a análise dele e no final ele reforça essa ideia. Então, conforme prometido, nós nos primeiros cinco minutos dessa live, nós vamos responder a essa pergunta que está aqui, como falar bem em qualquer situação. Daqui a pouquinho, pessoal do Instagram, eu vou virar a câmera, porque se você olhar aqui, ó, você vai ver que está tudo ao contrário, está tudo espelhado. O pessoal do YouTube está acompanhando direitinho. Então, daqui a pouquinho eu vou virar a câmera ali do Instagram, para a gente poder, para vocês poderem ver do jeito certo, ok? Então, já vou virar a câmera aqui, pessoal do YouTube, só um minutinho, porque nós vamos virar aqui, peraí. Aqui, ó, vocês estão vendo parte da minha estrutura aí, hein? Bom, vamos agora virar a câmera. Opa, isso aí, é isso que a gente quer. Ótimo. Beleza. Então, agora o pessoal do Instagram está vendo aqui o meu quadro e o pessoal do YouTube vou estar aqui também. Pessoal, como falar bem em qualquer situação? A resposta é simples, a execução é que a gente vai falar um pouco mais sobre como que é. Para a gente tratar desse tema, nós vamos precisar traçar uma linha aqui. E de verdade, comunicação é um tema delicado para nós falarmos, por quê? Se você sair na rua e perguntar para 10 pessoas o que é uma boa comunicação, provavelmente você vai obter 10 respostas diferentes. Para cada pessoa isso significa uma coisa diferente. Isso, inclusive, permite que a indústria de treinamentos de comunicação adote uma postura de fabricar dificuldade para vender facilidade. Definitivamente, essa não é a abordagem da Dale Carnegie. Nós somos uma empresa que prezamos pelo simples. O simples funciona. O simples tem alguma chance de você colocar em prática. Quer ver um exemplo? Provavelmente você tem, ou na casa dos seus pais tem, algum utensílio de cozinha que prometia ser revolucionário, que prometia ser simples de usar e no fim das contas acabou de usar e no fim das contas acabou julgado num canto. É ou não é? Porque ou é difícil de montar, ou é difícil de limpar, você usa um pouquinho e acabou. Essa não é a nossa abordagem. Então a gente vai falar da perspectiva mais simples possível. Então vamos lá. Para nós, o que significa falar bem? Falar bem significa atingir um resultado por meio da comunicação. A sua comunicação tem que ser uma ferramenta que te ajude a resolver problemas, aproveitar oportunidades, ganhar mais dinheiro, ganhar mais tempo, tirar preocupações da cabeça. Então o tempo inteiro, para nós falar bem, é você buscar um resultado. Algumas pessoas pensam que falar bem é você chegar num lugar, você se tornar o centro das atenções, todo mundo olhar para você. A pergunta que nós fazemos, para quem pensa assim, é como que esse tipo de postura te ajuda a alcançar o resultado que você deseja? Se não estiver a serviço de um resultado, não nos interessa. Combinado? E aí você vai ver o que que, daqui a pouquinho nós vamos falar, sobre o que realmente interessa, o que que realmente faz a diferença para você alcançar o resultado que você deseja. E aí ficamos com a segunda parte da frase, em qualquer situação. E aí, nessa hora, pode bater um grande desespero em você. Porque você vai virar e falar assim, meu Deus do céu, eu agora tenho que estar preparado para tudo. Eu agora tenho que dar conta de qualquer situação que me aparecer. Meu Deus, não! E aí, você começa a ouvir do tal mundo VUCA, né? Volátil, incerto, enfim, o pessoal do marketing podia até fazer uma sigla diferente. VUCA é meio esquisito de falar, né? Então, se nós queremos falar bem em qualquer situação, nós temos que pensar e classificar essas situações. Então, quando a gente fala em qualquer situação, e aí você que está nos assistindo, faça esse exercício aí na sua cabeça. Qualquer situação que você enfrenta, voltado para resultado na comunicação, você vai estar em busca de uma dessas três coisas. Ou você vai querer convencer. Ou você vai querer explicar. Ou você vai querer persuadir. Explicar costuma ser o ponto mais fácil para nós entendermos. Você precisa que outras pessoas entendam algum assunto melhor do que entendem hoje, se possível, tão bem quanto você. Muitas vezes, o que nós precisamos, a situação em que a gente precisa acionar a nossa comunicação, é uma situação em que a gente precisa convencer as pessoas. A gente precisa mudar a maneira delas pensarem. A gente precisa mudar a imagem que as pessoas têm a nosso respeito. E, por último, nós precisamos persuadir as pessoas. As pessoas precisam agir diferente, fruto do que elas ouviram. Um exemplo aqui sobre persuasão. O estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, queria fazer uma campanha de prevenção à obesidade. Então, eles foram para a televisão com a seguinte campanha. Tenha uma alimentação saudável. E os índices de obesidade não diminuíram. Por quê? Todo mundo sabe, todo mundo já está convencido de que precisa ter uma alimentação mais saudável. Isso é suficiente para as pessoas agirem? Não é. Então, eles mudaram essa campanha. Para eles não terem que ficar explicando muito como é que a pessoa monta uma dieta saudável, o que eles fizeram? Eles foram para a televisão com uma campanha. Compre leite semidesnatado. Eles deram uma ação clara e específica que as pessoas poderiam colocar em prática. Resultado, a obesidade caiu de 25% para 18%. Então, enquanto você ouvia essa explanação, você está aí pensando. Dentro dos momentos em que você precisa comunicar para obter um resultado, as situações que você precisa comunicar, elas caem aqui dentro de cada um desses propósitos. E por que nós falamos desses propósitos e falamos, inclusive, nessa ordem? Sabe por quê? Eu vou apagar aqui um pouquinho a palavra resultado. Porque nós vamos repetir ela muitas vezes aqui na noite de hoje, ok? Olha só, você está aqui pelo YouTube ou pelo Instagram acompanhando essa live. De alguma maneira, você foi convencido ou convencida a estar aqui. Então, nesse momento, você está ouvindo. A primeira barreira que nós temos que vencer em termos de comunicação é que as pessoas nos ouçam. E nós vencemos essa barreira convencendo as pessoas de que nós somos dignos de ser ouvidos. De que aquilo que nós vamos falar para as pessoas é algo que é bom para elas. E aí, na sequência, a gente precisa explicar. A gente precisa explicar o nosso projeto, a gente precisa explicar a nossa abordagem ou a nossa metodologia. Por quê? Se as pessoas não entendem... Qual é o nosso projeto, qual é a nossa intenção, elas não se comprometem. Vamos elaborar aqui um plano mirabolante, cheio de etapas, cheio de passos, que ninguém consegue entender onde vai chegar. Será que as pessoas, depois, na hora de elas agirem, elas vão querer se comprometer com um plano que elas não entendem? Agora, até para elas entenderem, elas têm que nos ouvir. E aí, tem muita gente que escuta o que a gente fala, entende o que a gente fala e não faz nada. Não tira a bunda do sofá. Para essas pessoas, você tem que levá-las a fazer. Aí, você precisa dar o último empurrão. Depois que a pessoa ouviu e entendeu, ela tem que entrar em ação. Porque se você não vence essas barreiras, olha o que que te acontece. Se você não consegue convencer as pessoas a te ouvir, é como se você não existisse. As pessoas ficam indiferentes a você. Se as pessoas não entendem, elas se afastam. Porque a gente se afasta de coisa complicada. A gente se afasta de coisa difícil. E, se a pessoa só ouviu, entendeu e não fez, e não mudou nada, você foi só um passatempo para elas. Digamos que as pessoas foram lá te ouvir falar. E aí, você pergunta, digamos que tivesse uma pesquisa de satisfação no final. E aí, as pessoas vão falar, a palestra lá do Rafael. A palestra foi muito legal, muita coisa bacana e tal. E aí, o que você está fazendo de diferente, fruto do que você ouviu lá naquela noite? Ah, não estou fazendo nada não. Mas foi muito legal. Já viram pessoas fazerem isso? Se você é empresário, profissional liberal, diretor, gerente de empresas, você tem equipe, já viu as pessoas fazerem isso? Você faz reunião, todo mundo acha o máximo, mas ninguém faz. Então, você tem que pensar em cada situação que você está vivendo, em qual barreira você está parado ou parada. Qual é o ajuste que você precisa fazer ali naquele momento? E, obviamente, tomar as decisões daquilo que você vai falar nesse sentido. E, pessoal, um outro detalhe muito importante. Que o César Kagofer, que é um outro treiner da nossa equipe, frisou hoje de manhã, quando nós estávamos nos preparando. Quando a gente fala de falar em público, comunicação, como foi dito, se você sair na rua e perguntar para 10 pessoas, você vai ter 10 respostas diferentes. Não se engane, aqui nós não estamos falando para grandes palestrantes, para pessoas que vão subir num palco e falar para milhares de pessoas, ou hoje, no palco virtual, vão ter um alcance global. Não é só para essas pessoas que tudo isso aqui funciona. Nós estamos falando para você que, na esmagadora maioria das vezes, a sua audiência é uma única pessoa. Você, muitas vezes, está convencendo, explicando ou persuadindo uma pessoa de cada vez. Se você é vendedor, vendedora, tem um cliente na sua frente. Esse cliente é o seu público. Esse cliente é a pessoa que você tem que persuadir, que você tem que explicar e que você tem que convencer. Ok? Então, não importa qual é o tamanho da sua audiência, o que você está recebendo aqui nessa noite, serve para audiências de todos os tamanhos. Combinado? E aí, o próximo passo que a gente tem que dar é o seguinte. Muitas pessoas ficam tomadas pela emoção. Tem medo de falar em público, tem vergonha de falar em público, tem aversão a falar em público. Então, uma pergunta que faz sentido a gente responder também é, se você quer investir o seu tempo, o seu esforço, o seu intelecto em se tornar alguém mais capaz de convencer as pessoas de que você é alguém digno, digna de ser ouvido. Se você quer ser alguém mais capaz de explicar de uma maneira clara e envolvente as ideias que você tem, e se você quer ter força, posicionamento para persuadir as pessoas e levá-las a agir, vamos conhecer a pirâmide do comunicador. Em ordem decrescente, ou seja, o que você deve fazer primeiro, que vai te dar mais recurso para operar esse sistema, quais são os pontos que você deve investir. Enquanto eu apago aqui, um grande amigo meu, que hoje mora em Vila Velha, que é o Rudy Lobato, ele mandou uma pergunta no meu Instagram. E a pergunta é a seguinte, é possível alguém ser bom comunicador, boa comunicadora, falando um assunto que não domina? A resposta é categórica, não. Se te chamarem para fazer, para cozinhar, um risoto italiano ou um prato francês super elaborado, você nem sabe fritar ovo. Vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, eu vou deixar para desenhar a pirâmide para o final, tá? Mas aqui vocês estão entendendo que, na verdade, essa seta tem que ser para baixo. Quanto mais para baixo, mais forte é o elemento e mais ele te ajuda. Então, o primeiro elemento que você deve trabalhar para a sua comunicação atingir um resultado para convencer, explicar e persuadir é você tem que falar de coisas que você adquiriu o direito de falar. Como é que você adquire o direito de falar sobre um assunto? Tem duas maneiras. Ou por estudo ou por experiência. Eu, por exemplo, eu estudei sobre comunicação. Eu fui formado no currículo de comunicação da Dale Carnegie. Então, outras pessoas, meus mentores, eles transferiram essa carga de conhecimento para mim. Aqui estão os livros, ó. Como falar em público e encantar as pessoas. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Então, você vai atrás do conhecimento, do estudo. Outra coisa é a experiência. Eu já treinei mais de 500 pessoas nos programas de comunicação da Dale Carnegie. Eu treino pessoas ao redor do mundo inteiro. Duas horas antes de começar essa live, eu estava entregando um treinamento de comunicação virtual para o Departamento de Transportes de Washington com um colega trainer da Romênia. E estávamos treinando público americano. Então, quando você adquire o direito de falar, isso, esse é o item mais importante. Porque aí, importa muito menos se a sua fala não é interessante, se você fala errado as palavras, se você tem algum problema de dicção, se o seu visual não é legal, se o seu slide não é legal. Isso tudo importa muito menos. Porque as pessoas vão ver que você tem substância. Quer ver uma coisa? Esquece que é falar com alguém. Se a outra pessoa do outro lado sentasse na sua frente por uma hora e te fizesse perguntas somente sobre assuntos que você domina, você provavelmente não responderia todas. A única diferença é que quando você fala com alguém, muitas vezes esse alguém não está fazendo perguntas. Principalmente se é uma plateia muito ampla. Daqui a pouquinho, eu vou virar o celular de novo, vou ver as perguntas de vocês e vão chamar algumas pessoas para participar aqui conosco também, tá? Depois que você trabalhou, adquiriu direitos de falar sobre o assunto, o próximo item que te dá mais força como apresentador, como apresentadora, é você falar aquilo que você está com vontade de falar. Hoje, você está aqui para quebrar algumas crenças, como por exemplo, a crença de que comunicação é complicado, a crença de que você tem que prestar atenção em muitas coisas. Se você domina um assunto e está afim de falar dele, você já está na frente de muita, muita gente. Aliás, esses dois aqui, em tempos de Instagram, em tempos de rede social, esses dois aqui deveriam ser bastante para você ir para a frente de uma câmera ou para você ir para a frente das pessoas e falar com elas. Porque você domina e está afim. Depois vem o entusiasmo. Entusiasmo, pessoal, não é você vir aqui para a frente da câmera ou ir para a frente das pessoas com quem você quer falar e ficar fazendo brincadeira, piadinha, gritando. Não é nada disso. O entusiasmo, ele é a energia necessária. Se esses dois aqui são o motor do carro, esse aqui é o combustível. Você, nesse momento, está me vendo numa janelinha desse tamaninho. Então, se não tiver entusiasmo do lado de cá, como é que você vai receber essa mensagem? Porque aqui, apesar de ter equipamento de som, equipamento de vídeo e tudo mais, o microfone sempre vai piorar a voz. O alto-falante ou fone de ouvido que você está ouvindo agora nesse momento também vai atrapalhar. Então, precisa ter uma dose de entusiasmo. Precisa não. Se tiver uma dose de entusiasmo, quando você fala, a sua mensagem tem mais chance de vencer essas barreiras. Tem mais chance de chegar no seu público, ainda que o público seja uma única pessoa, de uma maneira que cause aqueles impactos que a gente acabou de falar. O que vem depois? Faltam só mais dois itens. Depois do entusiasmo, se você puder trabalhar a estrutura, ou seja, a maneira como você monta a sua apresentação, você vai conseguir dar mais ordem aos seus pensamentos. Se você, se a sua mente desviar um pouquinho do seu assunto principal, você volta rápido. Você não precisa escrever páginas e páginas e páginas daquilo que você tem que falar. Por quê? Você vai seguir uma estrutura... Prestem atenção nessa conexão aqui. Você vai seguir uma estrutura que simplesmente dá vazão àquilo que você adquiriu o direito de falar. A estrutura te ajuda, inclusive, a escolher o que você deve falar e o que você não deve falar. Então, de verdade, esse aqui, se você perguntasse assim, do ponto de vista técnico, daquilo que você realmente precisa de ajuda profissional para desenvolver sua habilidade de alcançar resultados por meio da comunicação, qual seria o ponto principal para você buscar a ajuda técnica? Estrutura. Aprenda diferentes estruturas para diferentes objetivos. Uma estrutura para convencer, uma estrutura para explicar, uma estrutura para persuadir. No mínimo. E o último elemento, eu vou colocar ele aqui... Deixa eu apagar a seta aqui, que a gente já falou dela. E o último elemento que você deve trabalhar é a congruência. E aí, os meus colegas trainers que dão a honra de me assistir aqui sabem que esse é o exemplo clássico de congruência que a gente fala. Imagina se essa live começasse assim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu estou muito animado hoje. Eu queria muito estar aqui. Percebem que o tom de voz e o corporal não combinam com as palavras? Então, quando a gente fala de congruência, é disso que a gente está falando. O seu corpo, a sua voz, o visual que você usa, tudo tem que combinar com as palavras que saem da sua boca. Tudo tem que combinar. Então, esses são os cinco elementos. O principal deles. Fale de coisas que você adquiriu o direito de falar sobre. Fale daquilo que você está afim de falar. Coloque a sua melhor energia para a sua mensagem ir mais longe. Escolha uma estrutura que tire a sua tensão e permita que o seu cérebro foque na audiência e no assunto. E, por último, faça isso com congruência, para que corpo, voz e palavras passem a mesma mensagem. E aí você vai falar assim. Tá bom, Rafael. Cadê a oratória? Pessoal, oratória é a coisa mais... Vocês já ouviram falar de regra de Pareto? 80-20? Que a gente quer fazer 20% de esforço para ter 80% de resultado? Então, isso aqui é 20% de esforço para 80% de resultado. Oratória é 99 para 1. É 99% esforço para só 1% de resultado. Porque o que a oratória vai fazer é melhorar a sua congruência. Porque você vai ter mais recursos de forma, mais recursos, por exemplo, de voz, para poder trazer congruência para a sua fala. Recentemente, um concorrente nosso liberou, de graça, um curso online sobre oratória. Obviamente, nós vamos fazer benchmarking desse curso. Esse curso, que foi dado de graça, nós contamos 98 elementos que você deveria prestar atenção para ter sucesso na comunicação, sob a perspectiva deles. Os 98 pontos estão errados? Não. Cada um deles, se você olhar, os pontos fazem sentido. Agora, eu te pergunto. Que tipo de ser humano consegue manipular 98 pontos ao mesmo tempo? Não consegue. Não consegue. Então, essa é uma briga que eu e meus colegas trainers da Dale Carnegie, nós compramos com o mercado. Nós não criamos dificuldade para vender facilidade. Nós vamos direto no jeito mais simples de fazer. E me permita ser bem sincero aqui. Sabe por quê? Porque você não é idiota. Porque você é um profissional, uma profissional, que tem a sua experiência, que tem a sua vontade de falar. Então, aqui conosco, ninguém vai te enganar. Nós vamos direto na maneira mais fácil de fazer. Então, nós não vamos recorrer a recursos muito grandes. Se você tem a estrutura que está aqui, você vai conseguir operar muito mais esse sistema. Então, pessoal, lembrem-se. Para nós, falar bem é alcançar resultados. Para alcançar esses resultados, nós vamos ter que trabalhar convencer, explicar e persuadir. Porque, dessa maneira, as pessoas vão nos ouvir, vão nos entender e vão fazer. E você investe. Aqui é o item com mais valor para você. Em adquirir o direito sobre o assunto que você quer falar, você estar com vontade de falar, ter entusiasmo, trabalhar dentro de uma estrutura com congruência. Olha que legal. Deixa eu ver que horas são. 7 e 32. Está vendo que não tem palhaçada aqui com a gente da Dale Carnegie? Vocês já viram algum outro evento aí do marketing digital que a galera fica enrolando, fica falando um monte de bobagem e não entrega logo o que é o mais importante? Em meia hora, vocês já receberam tudo. Porque é simples. E aí, tudo o que foi dito aqui é o que você deve fazer. Daqui a pouco, nós vamos falar um pouco mais, sim, de como nós da Dale Carnegie podemos te oferecer ajuda profissional a respeito desses itens. Antes disso, vamos tirar um tempo para responder perguntas que o público fez. Então, eu estou recebendo aqui algumas perguntas que a equipe mandou via WhatsApp. Vamos pegar algumas delas aqui. Brenda Costa Oficial. Eu cursei gestão de RH, mas tenho outros interesses como política e agro. Olha que legal. Então, se esses são assuntos do seu interesse, provavelmente é algo que naturalmente você está buscando adquirir o direito de falar sobre. Seu interesse te faz ler, pesquisar. Seu interesse liga o radar para esses assuntos. E aí, Brenda? Tenho medo de alguém falar qual é a propriedade que você tem para falar disso. Esse direito de fala é só com certificado? Não. Não é. Se não, você não teria... Eu sei que esses exemplos são muito glorificados, tá, Brenda? Mas se não, você não teria, por exemplo, Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, Bill Gates. Todo mundo saiu da faculdade, nem diploma eles têm. E eles são mega autoridades para você poder falar, para falarem dos assuntos deles. Então, não importa se a sua credencial para falar do assunto é uma credencial oficial de um certificado. Diga quais são as suas credenciais. Olha, eu pesquiso sobre agro há tanto tempo. Eu sou especialista em... Vou dar um exemplo de um cliente nosso. Nós temos um cliente de Teófilo Ottoni. Não sei se tem alguém da Agil Terapêutica nos assistindo. Eles são uma empresa de produtos homeopáticos veterinários. Então, eles nicharam. Eles falaram, nós somos especialistas nesse ponto. Então, Brenda, uma escolha que você pode tomar é isso. Quando você nicha e você fala, eu sou especialista nesse ponto. E aí você mostra evidências de que realmente você adquiriu o direito de falar, isso é muito suficiente para convencer as pessoas de que você tem o direito de falar. Renato, sua pergunta nos leva ao quarto elemento. Lembra que a gente falou sobre convencer, explicar e persuadir? Tem um quarto elemento aqui que é entreter. Convencer, explicar e persuadir sempre vai ser o nosso objetivo primário. Mas você não vai convencer, entreter e persuadir se você for chato. Aí você vai falar, ah, entreter é contar piadinha, fazer gracinha. Não. Veja bem, não sei que hora que você chegou aqui nessa live. Talvez você já tenha um tempo que você está aqui me assistindo. coisas que as pessoas podem fazer para entreter e prestar atenção. Às vezes você vai chegar aqui mais perto da câmera e você volta. Porque lembra, as pessoas estão te assistindo numa janelinha, se é online. Então se você muda aqui o seu panorama diante da câmera, as pessoas vão prestar atenção. Você nunca fala com o mesmo tom de voz. Você vai variando. Agora, de novo, você não precisa ir na oratória. Se você tiver congruência, é suficiente. Você usar a voz, o corpo, expressão facial para dar a cor para o seu assunto. Normalmente, isso já é suficiente. Karen Jardim, como montar uma boa estrutura numa apresentação? Assim, de novo, olha como que a coisa é simples. Toda apresentação é como um sanduíche. Se a Jéssica Assis estiver assistindo aí, um abraço dupla. A gente já falou dessa analogia várias vezes. Toda apresentação é como um sanduíche. Todo sanduíche é pão recheio, e o pão. Toda apresentação tem abertura, conteúdo e fechamento. Eu sei que parece a coisa mais simples e que beira o idiota. Eu sei. Agora, pessoal, vocês não fazem ideia o tanto que as pessoas se surpreendem quando vem treinar conosco e descobre que bom dia, meu nome é, hoje vamos falar sobre, não é abertura de apresentação. apresentação. Então, você precisa criar uma maneira de iniciar a sua apresentação que sequestre a atenção do seu público. Seu público tem que ser abduzido. A maneira mais popular de fazer isso, que vocês veem muito na internet, é, faça uma pergunta de interesse do público. Por exemplo, nós poderíamos ter começado essa live falando, você quer se tornar um apresentador, uma apresentadora convincente? Então, acompanha essa live que essa live vai te dar respostas nesse sentido. Já é suficiente para abrir. Tá? E aí, Kel, aproveitando, Kel simplifica. Ei, Kel, que bom que você está aqui. Essa estrutura seria um script? Quase isso. A estrutura são os tópicos que você tem que cobrir. Quando se fala script, o cuidado que a gente tem que ter é você nunca escreve palavra por palavra do que você vai falar. Tá? É grande a chance de você fazer bobagem, de você tentar memorizar ou de você ficar lendo. A energia cai muito quando a gente lê. Então, a estrutura são blocos. Por exemplo, a gente fala abertura, conteúdo, evidências que comprovam o conteúdo e fechamento da apresentação. Que pode ser um breve repasse, né? Vocês viram que eu fiz um repasse aqui. Isso já é uma estrutura. O que você vai colocar de conteúdo dentro da estrutura? Isso tá na sua cabeça. Porque você vai falar daquilo que você adquiriu o direito de dizer. Então, como montar uma boa estrutura? Apresentação é igual sanduíche. Dori Oliveira, qual técnica usada pra falar de improviso e estrutura? Você precisa ter, eu vou usar a palavra decorado como parcimônio. Você precisa ter na sua cabeça estruturas diferentes, pra propósitos diferentes e aí você preenche aquela estrutura ali na hora, de acordo com o que a situação requer. A gente não acredita em improviso. A gente acredita em preparação instantânea. Com a estrutura certa e o conteúdo que você tem, você começa uma apresentação instantaneamente. Lívia Fernandes, como controlar o emocional? Medo, pavor, ansiedade, coração acelerado pra falar em público? Deixa eu te dar uma dica, você não controla. você não consegue eliminar o medo, você não consegue eliminar o pavor, você não consegue eliminar a ansiedade, coração acelerado. Deixa eu ver se eu já tô suando. Até eu passo por isso. Que ótimo! Tem um livro que fala sobre domínio emocional que dá a seguinte explicação, Lívia, todas as emoções elas não são estados, a gente não fica sentindo a emoção. A emoção nos leva pra uma transição. Então, por exemplo, aproveita você, Lívia, e quem tá nos assistindo, se isso é um problema pra você, medo de falar em público, pavor, ansiedade, o que seja. Olha só, pessoas com medo ou travam, ou brigam, ou fogem. Você percebe que o medo causa um padrão comportamental? Você não fica sentindo medo puramente, o medo te faz agir, ainda que a ação seja ficar parada. E aí a pergunta é o seguinte, quem aí pilota a moto? O que que acontece com um motociclista que perdeu o medo de andar de moto? Grande chance de que vai enfiar debaixo de um caminhão e vai morrer. Então, não tem como você eliminar uma emoção. Se você for na neurociência, essa é uma explicação biológica, porque a emoção é lá no cérebro reptiliano, não é no neocórtex. não tem como eliminar medo. Se você vê algum treinamento de comunicação no mercado prometendo que elimina medo de falar em público, é mentira! Mentira! Não acredite, não tem como eliminar medo de falar em público. O que que a gente faz então? Você vai transformar o medo de falar em público, o medo, ele tem que te levar para um estado de prudência. medo, o motociclista com medo, se ele ficar prudente, ele não se envolve em acidente, ele vai preservar a vida dele, ele vai chegar em casa para cumprimentar a esposa, o marido e os filhos. Então, o medo, ele tem que te trazer prudência, o medo tem que te garantir que você vai falar daquilo que você adquiriu o assunto. O medo tem que garantir que você só vai abrir a boca se você estiver com vontade. O medo, se você quer transformar o medo em outra coisa, transforma o medo em entusiasmo. Põe energia, põe seu corpo para jogo. Se você tem uma estrutura pé plantado no chão, isso também faz o medo te levar para coisa boa. E o Elcio Zarpelon, que é um treiner da nossa equipe, acabou de falar que um pouco de medo é bom, é sinal de responsabilidade. é isso mesmo. Bacana, pessoal. Então, Lívia, não tem como eliminar o medo. Tem como você usar o medo para trazer prudência, fazer alguma coisa melhor para você. Depois, tem aqui, Vânia, ODB, em relação à exibição de vídeos durante a apresentação, qual deve ser o tempo de duração? Vânia, eu estou entendendo que você está apresentando, que você tem à sua disposição um slideshow, e você quer passar um vídeo como... Tá, já sei onde que eu vou pegar essa resposta para você. Lembre-se do seguinte, alguém que joga baralho, sabe jogos de baralho onde você tem que fazer as cartas em sequência ou em trincas? Tem o Coringa, não tem? O Coringa você encaixa em qualquer lugar. Então, onde que o vídeo encaixa na apresentação? O vídeo faz papel de Coringa, ele faz papel de A's, qual que é o papel do vídeo numa apresentação? O vídeo, ele pode entrar em alguns momentos. O vídeo pode ser a sua abertura, o vídeo pode ser o seu fechamento ou o vídeo pode ser uma evidência. Você vai usar o vídeo para provar, justificar alguma coisa que você quer falar. Tá? Então, vamos lá. Aqui é um cálculo que eu estou fazendo da minha cabeça, pensando nessas funções que o vídeo vai cumprir. como abertura, eu não usaria um vídeo com mais de um minuto, um minuto e meio. Porque aí perde o efeito de abertura, perde o impacto. Tá? No fechamento, mesma coisa, um minuto e meio, dois no máximo, se for ali para dar uma arrematada no assunto. Como evidência, aí já depende um pouco mais. Se você tem, por exemplo, um vídeo de um especialista falando sobre o assunto, eu já iria num vídeo ali de uns 3, 4 minutos, ou então hoje em dia é tão fácil você baixar o vídeo para o computador e editar, eu faria ali uma edição para deixar o vídeo curtinho, mas eu não iria mais do que 3, 4 minutos com o vídeo como evidência. Por quê? Você é a mensagem. As pessoas foram lá assistir você. Se fosse para elas assistirem vídeo, manda o link no YouTube no WhatsApp e pronto. Precisa de te ouvir para quê? Você é o diferencial da sua apresentação. Nada substitui a sua essência. Então, tragam a essência de vocês para as apresentações. 53, 12. Marcelo, o que fazer quando sou um espectro surpresa para apresentar algo que não estamos inteirados do assunto? Improvisa? Marcelo, não recomendo. Se você não entende do assunto, o seu alicerce está fraco. O melhor que você tem a fazer é uma ideia, tá? vira para a pessoa e fala assim, olha, eu entendo que você queira saber mais sobre esse tema. Provavelmente, você quer saber mais sobre esse tema até porque você vai tomar alguma decisão importante. Então, não é justo que você tome uma decisão importante com base em evidência frágil. Você quer falar sobre esse assunto? Você quer saber a minha opinião, o meu ponto de vista sobre o assunto? Quanto tempo você me dá para estudar? Mas agora, de bate pronto, nós vamos chegar num lugar que não vai ser legal para você e eu não quero assumir essa responsabilidade. Então, nessa hora, você tem que se posicionar. Ok? Vou pedir um minutinho para quem está aqui no YouTube, eu vou desvirar meu celular que quero ver se alguém mandou pergunta mais direto aqui para nós. Então, virei. Vocês estão vendo aí todo o recurso técnico que nos permite trabalhar aqui. Virei para cá. Pronto, voltei. Olívia, vi aqui o seu comentário agora, que legal que te ajudou, tá? Vânia também, bacana que a opinião te ajudou. Pessoal, deixa eu ver aqui, é só porque o meu monitor está mais ou menos aqui na frente, vamos ver os campos de perguntas aqui. Renato Santos Ribeiro já falou. Ah, tem uma pergunta aqui legal. Guilherme GSD, como inibir a vergonha de falar em público? Guilherme, não precisa. Sentir vergonha do ser humano. Coisa mais natural do mundo. E guardem isso, pessoal. Você quer ter uma comunicação convincente? As pessoas precisam ver que você é profissional e que você é real. Não adianta você querer bancar o super-homem ou a mulher maravilha diante das câmeras. Isso não existe. As pessoas querem ver pessoas de carne e osso. As pessoas querem ter uma experiência com a qual elas possam se relacionar. Então, Guilherme, está com vergonha? Vai com vergonha mesmo. Porque o que interessa mesmo é a contribuição que você tem para as pessoas. A vergonha talvez atrapalhe só um pouquinho aqui a sua congruência que está lá no fim. É um elemento que tem menos carga. Tá? Então assim, se você entende pra caramba do assunto, está afim de falar, talvez a vergonha também divida um pouquinho do seu entusiasmo. Mas se a galera vê... Galera. Olha eu falando aqui. Desculpa, pessoal. Se o seu público vê, se a pessoa com quem você está falando vê que você entende pra caramba do assunto, as pessoas vão querer te ouvir. Não vão nem ver que você está com vergonha. Isso é mais, talvez, coisa da nossa cabeça. Tá? Tem aqui jéssica.rsilva Jéssica com K igual a Jéssica da minha dupla. Que legal. Trabalho com produtos financeiros. Preciso desenvolver uma técnica pra persuadir públicos que possuem poderes aquisitivos diferentes a comprar o mesmo produto. Como faço isso? Jéssica, você vai fazer isso. Lembrando, persuadir precisa que antes você explique e convença. Tá? Não pule a etapa. Construa essa credibilidade ali aos poucos. E customize a mensagem. O produto ele pode ser o mesmo, mas os benefícios pras pessoas são diferentes. Por exemplo, os nossos treinamentos eles são padrão ISO 9001. Você está falando de produto financeiro. O Bruno Constantino da XP Investimentos já fez o nosso treinamento de apresentações em Miami porque ele queria aprender a falar com investidores americanos. Então ele fez o treinamento lá. É o mesmo treinamento pro dono da XP pra você que está aqui nos assistindo pra quem quer que seja. Qual que é o segredo? A gente customiza o benefício. As pessoas podem comprar o mesmo treinamento de nós. O resultado que elas querem é individual. Então fale do resultado que as pessoas querem. Lopes.bar Sua vergonha e o medo fica apenas no início. No decorrer da palestra vai sumindo. É isso aí. É atrito estático e atrito dinâmico que a gente aprende na aula de física. Se você empurrou um pouquinho e começou a andar a gente já começa a vencer todas essas barreiras aí. Uma outra pergunta que a equipe mandou aqui deve ser Jennifer. Jennifer Santos Como faço pra controlar meu emocional em uma entrevista de emprego? Vamos lá. O que que o entrevistador quer quando tá contratando alguém? Ele quer contratar o melhor ou a melhor profissional possível. Pra fazer o que numa empresa? Pra resolver problema. Então, numa entrevista de emprego a única pergunta que você tem que responder é como é que por que que você é a pessoa certa pra resolver o tipo de problema que a empresa quer resolver. Vai numa entrevista de emprego ou então vou lançar um desafio diferente. Descobre onde que é a Dale Carnegie aí na sua cidade que a gente tá no Brasil inteiro bate lá no escritório da Dale Carnegie e pergunta assim olha eu quero saber aqui que tipo de problema que tipo de desafio essa empresa tá enfrentando porque eu sou uma pessoa que quero ajudar as empresas a vencerem desafios e problemas que elas têm. Pronto. Qualquer empresa de contrato qualquer empresário minimamente inteligente quer a gente assim do lado tá então se você vai pra uma empresa a fim de resolver problemas que a empresa tem o seu foco vira a sua emoção passa a ser altruísmo porque você tá lá pra ajudar a empresa tá Lia.ferreira.paz como acessar o público de uma maneira que eles entendem falando a linguagem que eles entendem aqui por exemplo não sei que hora que você chegou tá Lia você ouviu aqui alguma palavra que é muito complicada alguma coisa que não faça sentido imediato é assim também ah meu assunto é muito técnico muito complexo as pessoas não conhecem as palavras você começa explicando por exemplo o que que é rapor rapor é uma palavra que algumas pessoas não conhecem rapor é conexão como é que você cria maior vínculo e conexão com o seu público a partir de agora a gente pode usar a palavra rapor porque a gente já explicou como é que ela funciona outra coisa é falar de uma maneira que as pessoas entendam faz analogia nós não fizemos aqui a analogia da estrutura do hambúrguer a estrutura de uma apresentação é igual a hambúrguer pão recheio pão abertura conteúdo fechamento são duas maneiras de fazer o público entender deixa eu ver aqui na caixinha de perguntas se tem mais alguma não já foram todas respondidas pessoal não sei como é que está o tempo de vocês meu relógio que está marcando 10 para as 8 eu não tenho mais nada para fazer hoje eu por mim a gente fica aqui a noite inteira trabalhando e o opa Rafa Barros 1984 meu amigo uma honra ter você aqui obrigado por estar aqui acompanhando né Lia fiz o HIP mas tenho dificuldades em saber como acessar analogias etc ah pessoal vamos aproveitar e falar o que é HIP HIP é uma sigla para High Impact Presentations é o nosso treinamento de apresentações tá se alguma coisa se alguma coisa dessa live fez sentido você quer uma ajuda mais profissional acesse o site daylcarning.com.br lá tem o nosso calendário de turmas no Brasil inteiro no mundo inteiro às vezes você quer ir fazer o treinamento em outro país tem lá também daqui a pouquinho eu comento sobre o nosso treinamento tá só eu rolar aqui um pouquinho e voltar na pergunta da Lia tem dificuldades em saber como acessar analogias e tudo mais Lia duas coisas que podem te ajudar tá primeira delas conheça muito bem o seu público faça pesquisa de público então pra live de hoje nós abrimos caixinha eu abri caixinha de perguntas no meu Instagram daí o Carg Brasil abriu caixinha de perguntas no Instagram pra gente saber o que vocês queriam ouvir aqui na noite de hoje então quanto mais você pesquisa o seu público quanto mais você conhece quanto mais você entende qual que é o nível de domínio atual do seu público é mais fácil fica você fazer os ajustes de conteúdo quem tava perguntando também de de investimento pra públicos diferentes então quanto mais você pesquisar o seu público mais você consegue fazer esse ajuste em relação às analogias nos exemplos que você vai buscar aí é você usar uma boa dose de criatividade criatividade é você criar coisas novas pra explicar o que já existe e lembra que por exemplo analogia a melhor analogia que existe é quando você compara uma coisa que você quer falar com uma coisa que o público já conhece tem analogias que são super famosas construir casa receita de bolo então quanto mais simples é for a sua analogia melhor ainda tá Delane Buquerque já fiz treinamento aí o carne vale muito a pena essa é sensacional obrigado pelo depoimento Delane e principalmente porque as pessoas perguntam qual treinamento que eu faço vi que a Raquel aqui já perguntou também fala mais dos treinamentos qual é o indicado pra quem quer comunicar melhor já vamos falar sobre isso porque qual que é o critério que nós usamos pra dizer qual é o melhor treinamento inclusive pra gente recomendar e até admitir a gente não admite a pessoa pro treinamento errado tá assim qual é o problema necessidade ou oportunidade que você quer trabalhar agora e que tipo de gap o que te falta pra poder aproveitar essa oportunidade ou resolver esse problema e isso nós usamos pra direcionar as pessoas pros nossos treinamentos e aí falando aí sobre quais treinamentos que a gente tem muita gente tá citando DCC também Dale Carnegie Corsi pesquisei a história da empresa Jéssica R. Silva e as perguntas foram apenas sobre mim fui atrás do conhecimento usando ou não fui segura isso sabe por que que a gente fala mais sobre você do que sobre nós Jéssica porque quem importa é você é você que tá buscando um resultado diferente e o nosso compromisso incondicional é te entregar as melhores ferramentas que vão te ajudar a chegar onde você quer então somos nós que estamos a seu serviço não você a nosso serviço tá o Bruno Bruno deve estar me assistindo anota a pergunta da Marcia sobre startup manda no meu whatsapp por favor que daqui a pouquinho eu vou responder vamos falar um pouquinho sobre as nossas linhas principais de treinamento tem muitos graduados nossos aqui obrigado a cada um de vocês por estar aqui espero que de fato tenha trazido ideias novas existem dois principais programas que nós comercializamos no mundo inteiro um deles chama DCC Dale Carnegie course e o outro chama HIP apresentações de alto impacto melhor maneira de você entender esses treinamentos são entendendo o seguinte o livro mais famoso da Dale Carnegie é como fazer amigos e influenciar pessoas então tudo que nós entregamos é influência todos os nossos treinamentos são sobre influência treinamento de vendas é pra você influenciar quando vende treinamento de negociação é pra você influenciar quando está negociando treinamento de liderança é pra você influenciar quando está liderando equipes agora os dois treinamentos mais essenciais que trabalham mais a sua essência são o DCC e o HIP qual que é o mecanismo de ação deles o DCC é um treinamento de influência pelo relacionamento então se você acredita que você alcança seus resultados por meio da melhora do seu relacionamento com as pessoas o DCC é o programa indicado então ele vai te ajudar a trabalhar como é que você se conecta mais com as pessoas como é que você consegue a cooperação voluntária delas porque quando as pessoas fazem porque elas querem a qualidade é outra o resultado é outro muito melhor ele é um treinamento que esse sim vai te dar mais controle emocional pra manter o seu foco e você não precisar fazer as coisas reconectando o Instagram tá reconectando já voltou pra você não precisar fazer as coisas sob estresse sob esforço já o HIP que é o programa de apresentações ele é influência pela comunicação você vai usar a sua comunicação pra levar as pessoas a agirem então no DCC você vai levar o relacionamento pra fazer as pessoas a agirem no HIP é a comunicação pra levar as pessoas a agir Celso nós estamos falando sobre treinamentos não é exatamente sobre livros não hoje a live foi sobre comunicação a gente falou muito sobre esses dois como falar em público encantar como falar em público influenciar pessoas no mundo dos negócios então se hoje você sente que o que te impede de dar o próximo passo na sua carreira na sua vida na sua empresa é o lado do relacionamento com as pessoas o DCC vai te ajudar inclusive é um programa de longo prazo normalmente a gente leva 8 a 12 semanas pra desenvolver as habilidades de relacionamento já as habilidades de comunicação essas a gente desenvolve ou em dois dias horário integral em imersão ou em quatro sessões online de quatro horas cada uma por quê? porque nós trainers podemos criar em sala todo o contexto que você precisa para as suas apresentações principalmente hoje se você quer um treinamento pra você vir nas redes sociais pra você mostrar o seu conteúdo então você vai estar muito mais gerando conteúdo gerando material pra depois abrir a porta pra um relacionamento venha fazer o Apresentações o HIP tá? se hoje o seu contexto já é de estar mais perto das pessoas tá ali interagindo mais com elas provavelmente o DCC vai ser o programa mais indicado né? Si Monero Moner Rodrigues fiz o DCC é sensacional excelente que bom que você teve uma ótima experiência com o programa né? teve ROI aí em função do do treinamento pessoal falta um minuto para as oito e vamos responder aqui mais uma pergunta Marcia quando é uma startup e tem uma ideia que ainda está sendo construída tá? eu a Hotmart é nossa cliente tá? eu atendo a Hotmart pessoalmente Hotmart é uma startup aqui de Belo Horizonte o desafio que tem com uma ideia Marcia é o seguinte talvez não sei em que etapa da sua startup você tá se vocês estão procurando MVP se vocês estão levantando investimento anjo ou se você já tá rampando porque você já tem o primeiro produto o mais importante eu investiria mais na etapa de convencer tá? convencer as pessoas de que a sua ideia é uma ideia e aí o seu posicionamento de mercado e investiria em explicar para as pessoas a sua ideia principalmente se você vai falar sobre o seu produto ou sobre o seu serviço é você investindo bastante aqui e se a startup provavelmente é disruptivo inovador as pessoas precisam vencer essas duas barreiras aqui tá? porque você tem a curva de adoção você precisa vencer os entusiastas pelo tema que correspondem ali a 16% do mercado né? a lei de difusão da inovação para você atingir os próximos 34% que é o early majority que é a primeira maioria do mercado tá? que é a próxima turma do HIP se você gostou de mim quer vir aqui a Belo Horizonte fazer eu sei que você mora aqui em Belo Horizonte nossa turma aqui vai ser no final de outubro eu estou sem os dias exatos mas será não é a última sexta e o último sábado de outubro é primeira sexta e primeiro sábado de novembro aqui tá? mas eu já tenho o seu contato eu te mando direitinho turmas em outros locais do Brasil dayokarnig.com.br tá? bem passamos aqui olha que legal pessoal em uma hora de live nós entregamos meia hora de conteúdo extremamente objetivo e passamos mais meia hora aqui só respondendo perguntas de vocês isso porque a nossa empresa é uma empresa que realmente se preocupa em gerar valor moro pertinho Olinda, Pernambuco terra boa né? é muito bom falar com vocês aí perto de Olinda daqui a pouquinho a equipe vai me mandar aqui onde que tem mais perto aí de Olinda tá? é Cris.lauksen o HIP são quantos dias? dois dias inteiros 16 horas de treinamento se você pegar um programa fracionado se for online por exemplo vão ser quatro sessões de quatro sessões de quatro horas Jonathan tenho 17 anos estou no ensino médio qual curso indicado para mim? cara vai de Day ou carne e coce porque se você já é um jovem adulto bem relacionado você vai entender porque que o seu relacionamento funciona se você ainda é alguém que quer ganhar mais autoconfiança mais estrutura pessoal o Day também vai te ajudar mais tá? Celso C.reges preciso melhorar em fazer palestras treinamentos e falar em público podem me indicar um livro? claro indico esse aqui como falar em público e encantar as pessoas compra lá é trinta e poucos reais vai ser bem legal peraí cadê? Márcia tenho bastante relacionamento então talvez HIP seja um próximo passo para você né? quero fazer curso com você vem aqui em BH já conhece BH? Ronimar possui data para online? Ronimar Day or carne Corsi tem online no nosso site você encontra HIP vou te ser bem sincero nós estamos na última etapa de aprovar HIP para turma aberta a público tá? em empresas a gente já entrega online aberto a público a gente vai falar Karine Guerreiro passei a minha pergunta já vou procurar sua pergunta aqui tá? faço questão de responder Lucas sou de Dourados não sabia se o horário divulgado era MS perdi a primeira parte vai ficar gravado no YouTube Lucas acessa no YouTube lá que você vai conseguir assistir cadê a pergunta que eu pulei aqui gente? cadê? cadê? boa noite DCC tem online? tem tem online muito bom inclusive cadê a pessoa de Olinda? Olinda Oi Yuri Maranhão Olinda você vai procurar o Fábio Telles ele fica em Recife barra Olinda a equipe já me mandou aqui Rodrigo você aprende mais vivendo experiência então dê o primeiro passo sim a pessoa que vem aqui faz uma única apresentação e não leu nenhum livro a respeito é melhor do que quem leu todos os os livros a respeito Karina Guerreiro eu só vi aqui achei o seu comentário como fazer amigos influenciar pessoas tô procurando a sua pergunta ainda minha equipe também aqui tá procurando tá se nesse intervalo você puder escrever de novo a gente faz questão de te responder deixa eu ver se veio mais algumas aqui vamos lá Vitor Hugo tenho 21 anos já fiz dei o cargo durante 12 semanas aí ó pro Jonathan então um jovem também já te deu a resposta aí já fiz dei o cargo em duas semanas gostaria de saber qual o próximo curso que faço pra melhorar minhas habilidades Vitor vai de HP apresentações de alto impacto tá porque se você já consegue conectar com as pessoas você vai ter a comunicação vai te dar ainda mais poder pra poder levar as pessoas a agir tá inclusive nos Estados Unidos são os dois programas que mais vendem os dois programas que inclusive mais vendem juntos tá Dale e HP tá depois se você quiser escreve aí qual cidade que você tá falando que isso Yuri Maranhão tão lá em Olinda procura o Fábio Teles né no nosso site deve ter maneiras de você entrar em contato direto com ele vamos lá temos tempo pra uma última pergunta vamos ver quem manda aqui uma última pergunta Jennifer Santos mora em São Miguel das Missões Rio Grande do Sul poxa você é uma pessoa de sorte Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem trainer da Dale Carnegie tá daqui a pouquinho o pessoal que tá ouvindo já vai falar aí onde que tem São Miguel das Missões Torres Rio Grande do Sul Concórdia Santa Catarina Floripa Santa Catarina Floripa tem tá Vitor Hugo é você vai falar lá com a equipe do Hamilton Hamilton é um profissional com muita experiência de Dale Carnegie e sabe muito do assunto a equipe dele é fera tá Roraima Diamante Fabiana Roraima tem equipe do César vai tá lá olha lá Fernanda Volpato uma das nossas melhores trainers de DCC Online em alguns dias começaremos vai ter aí uma ou duas semanas começa então põe dias 19 e 20 de outubro vai ter turma Ozeias onde que é essa turma Florianópolis tem presencial Márcia tem quase certeza que sim tá Florianópolis foi uma das primeiras regiões que voltou presencial é uma cidade inclusive que Dale Carnegie tem sede própria Joinville tem presencial tem sim se não me engano Joinville ou é o meu amigo Sérgio Lemos ou é a Gracila tá lá né Jennifer Santos temos Dale Carnegie em São Luís Gonzaga bacana já vão passar o contato aí Goiânia tem Goiânia o Albeneir Melo a equipe dele tá lá baita trainer viu se tiver oportunidade de treinar com a equipe dele lá Mafra Santa Catarina Chapecó tem turma Maringá tem presencial tem todos os programas inclusive a equipe de Maringá tem todos os currículos Igor Rodrigues Dourados também tem uma baita equipe lá se não me engano Dourados é o Taiguara que tá lá Goiânia tem já mandaram o arroba do Albeneir aí Horizontina Rio Grande do Sul daqui a pouquinho o pessoal fala aqui ah lá HIP pessoal o treinamento que é a base da live de hoje Porto Alegre 19 e 20 de novembro Lilian Almeida obrigado demais ter agarrado a oportunidade de se tornar carneguiana que bom melhor ainda quando a gente pode usufruir do treinamento Joinville já mandaram um arroba no chat também Ana PMW quero fazer que ótimo Ana na hora que você for conversar com a nossa equipe uma dica pra gente te ajudar na decisão e principalmente na decisão de investimento pensa exatamente que problema que você quer resolver e monetiza pensa quanto que esse problema te custa ou quanto que essa oportunidade poderia te trazer no curto no médio no longo prazo porque aí você vai ver que o investimento vale a pena tá nós temos uma crença que é a seguinte treinamento tem que ser de graça isso não significa que você não vai pagar mas significa que o seu desencaixe de caixa tem que ser curto você pagou ali 5, 6, 8 mil reais pra fazer um treinamento conosco esses 5, 6, 8 mil reais eles tem que voltar pra você em no máximo 6 meses e a gente faz inclusive um plano pra isso tá porque se não se provar o investimento nós somos a primeira pessoa a te falar olha não vem fazer porque você vai perder o seu dinheiro tá Raquel excelente live muito obrigado tenho interesse no HIP vamos conversando vamos sim né inclusive quem quiser me adiciona aí no Instagram vou ter o maior prazer em responder perguntas específicas que vocês tiverem Márcia gratidão por compartilhar tanto conhecimento gratidão pelo seu tempo minha querida que bom que espero que seja útil mesmo tá onde tem aqui em Maceió Lagoas provavelmente na própria cidade de Maceió tá daqui a pouquinho a equipe já te manda aí Chapecó Alexandre Galon obrigado Fer Nomeneses já fiz o DCC se pudesse faria de novo com certeza o Nomeneses entra em contato com o seu treiner com a pessoa que te vendeu treinamento a gente tem algumas políticas pra quem quer refazer treinamento tá então conversa lá com o pessoal eles vão te dar alguma diretriz Lilian Almeida para o HIP Lilian eu não sei se passou aqui de onde que você fala tá mas a gente tem HIP quase todo o Brasil recentemente a gente fez muitas certificações de treiner de HIP tá Sara Picelli estou fazendo o DCC estou amando que ótimo e lembra mais do que amando é perguntar o que você está fazendo de diferente para o treinamento o que você está fazendo de diferente para trazer o seu resultado Ted obrigado pela sua presença Ted é graduado aqui de Belo Horizonte né o pessoal já está mandando aí São Luís do Maranhão vai ter HIP 15 e 16 de outubro então se você quer ir passear pegar uma praia também pode treinar com a nossa equipe lá Lilian é de Maceió isso pessoal minha equipe mandou aqui uma outra informação você pode acessar portal dalecarning.com barra contato então portal dalecarning.com barra contato lá você pode encontrar todas as os nossos contatos aí da equipe já fiz o DCC no Pará e agora quero HIP aqui em Alagoas vamos providenciar vamos fazer uma turma aí Luciano Pimenta a live é sobre como falar bem em qualquer situação vai estar gravada no nosso canal do Youtube assiste lá na sequência tá André Bravo fiz o DCC e vendas em Jara acho que o seu corretor aí cortou alguma coisa dois programas muito poderosos vão te aproximar dos potenciais clientes e vai te dar processo de vendas dentro da estrutura né maravilha pessoal respondemos muitas perguntas nossa intenção é de fato nos fazermos disponíveis aqui pra vocês e lembre-se vamos voltar aqui a falar desse tema falar bem para nós é alcançar resultado em qualquer situação as situações são situações que você precisa convencer situações que você precisa explicar alguma coisa situações que você precisa persuadir se você incluir entretenimento melhor ainda só fale de coisas que você adquiriu direito isso é o que vai mais te dar força para poder apresentar fale daquilo que você está com vontade de falar tenha entusiasmo na hora de falar e se você puder usar uma estrutura e falar de uma maneira congruente sua comunicação vai ganhar muito mais peso muito obrigado se ainda ficou alguma pergunta nos acione nos comentários e nos vemos na próxima live e aí Obrigado.